E agora a participação da Super Rádio Tupi de São Paulo com José Maria Escaquete. Alô, José Maria, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministra Tereza Campeiro. Tenho uma pergunta, na verdade, duas colocações numa mesma pergunta. Essas ações do governo para tentar acabar com a miséria do povo no país é bastante louvável. Eu perguntaria para a senhora ministra Tereza Campeiro. O Bolsa Família está beneficiando hoje quantas pessoas em todo o território nacional. E didaticamente gostaria que a senhora explicasse para a população que está nos ouvindo agora, para as pessoas que estão nos ouvindo, como que é feita a participação do Bolsa Família. Como as pessoas fazem para participar do Bolsa Família, ministra Tereza Campeiro. Bom dia, José Maria. Bom dia, ouvintes da Super Rádio Tupi. Essa pergunta é muito esclarecedora, porque a gente fala muito em Bolsa Família. As pessoas têm, às vezes, uma ideia. Como é o Bolsa Família? Hoje, ele chega em 13 milhões e 400 mil famílias. São quase 50 mil pessoas no Brasil sendo beneficiadas pelo Bolsa Família. Quando a gente fala 50 mil pessoas, não são adultos. 56%, ou seja, a maioria tem menos de 18 anos de idade. São mais de 16 milhões de crianças e jovens em sala de aula, com uma frequência superior às outras crianças, graças ao Bolsa Família. Então, são 50 milhões de pessoas beneficiárias do Bolsa Família, 13 milhões e 400 mil famílias. Para ter direito ao Bolsa Família, a família tem que ter uma renda que seja menor de 140 reais per capita. E, para receber o Bolsa Família voltado para a extrema pobreza, tem que ser menor do que 70 reais per capita. Então, a pessoa pega a sua renda, divide pelo número de pessoas da família. Então, pega quanto recebe por mês, divide pelo número de pessoas da família. Se recebe menos de 140 reais, tem direito ao Bolsa Família, aí a parcela que é destinada às crianças. Se receber menos de 70 reais, tem direito ao Bolsa Família com a parcela, que é uns 70 reais, mais o valor para as crianças. O que ela tem que fazer se ela for pobre ou extremamente pobre? Procurar a Prefeitura e se cadastrar. O cadastro é um cadastro que não é só o cadastro do Bolsa Família. Portanto, essa sua pergunta é importante para nós, Zé Maria, porque muita gente acha que deve se cadastrar somente para receber o Bolsa Família. Hoje, o cadastro único, Luciano, como eu já tinha comentado, ele tem um conjunto de programas que o acesso a esses benefícios é feito via cadastro único. Então, é muito importante que a população pobre faça o seu cadastro, espere não só receber o Bolsa Família, mas possa estar tendo acesso a outros benefícios, como é o Minha Casa Minha Vida e como é o Tarifa Social de Energia Elétrica. Então, para a pessoa ter acesso ao Bolsa Família, a regra número um é procure a Prefeitura para fazer seu cadastro. No caso do Estado de São Paulo, apesar de ser um Estado rico, muita gente acha que não tem população pobre ou extremamente pobre. Tem, nós não estamos falando de população de rua. Tem um milhão de pessoas no Estado de São Paulo em situação de extrema pobreza. Todo o nosso esforço é para garantir que essas pessoas saiam da situação de extrema pobreza. Como nós vamos fazer isso? No caso de São Paulo, em especial, muita gente ainda não tem Bolsa Família. Ou seja, a busca ativa é uma das ações fundamentais. As pessoas que têm direito à Bolsa Família podem procurar a Prefeitura, porque nós temos espaço para conceder Bolsa Família ainda no Estado. Existe todo o esforço dos municípios de melhorar a busca ativa, em especial no Estado de São Paulo. E a ideia é essa. Faça o seu cadastro. Nós temos espaço para dar Bolsa Família ainda no Estado de São Paulo, mas fazer o cadastro também é importante, porque é através do cadastro que a gente vai ofertar o Pronatec, que a gente vai ofertar a tarifa social, que a gente vai também fazer as escolhas do Minha Casa Minha Vida e um conjunto de outras ações do governo federal e dos Estados. E, no caso de São Paulo, nós também estamos fazendo complementação de renda com o governo de Estado. Então, unificando, isso ainda não começou, mas começa agora a partir de meados do ano, a unir o cartão do Bolsa Família com os cartões de transferência de renda do governo do Estado de São Paulo.